Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag que se chama Anos 90 E quem me taggeou, né, foi a Carol Jutz, do blog Aline da Caju Então eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra quem ainda não conhece ela, tá gente? Então são 8 perguntas que eu vou colar aqui no meu celular E vamos lá, gente, lembrando uma coisa, tá? Eu nasci em 91, então assim, nos anos 90 eu tinha até mais ou menos que uns 9 anos E eu não lembrava muita coisa não, tipo, eu não lembrava nada, basicamente E eu tive que sentar com a minha mãe, pergunta, pergunta, mãe, vai lá, me ajuda Aí eu anotei aqui, ó, porque eu não lembrava, gente Eu sou, minha cabeça, assim, é muito boa, sabe? Só que não Vamos lá, então Pergunta número 1, filme da Disney favorito? Gente, eu não lembrava mesmo, eu tive que perguntar à minha mãe E ela falou que eu gostava muito de Rei Leão Ela, na verdade, falou assim, primeiro, que, assim, é... A gente não tinha, assim, logo que eu nasci, assim, a gente não tinha esse negócio de videocassete e tal Que na época era uma coisa muito cara e a gente não tinha dinheiro pra ter isso E depois, assim, só, porque a gente comprou, então, assim, acabou como um bi muito filme, sabe? Então, mas, assim, o que eu gostava muito, assim, que ela falou era o Rei Leão 2, bandas favoritas? Gente, esse tem, assim, uma porrada, sabe? Tem um monte Uma que eu gostava muito, gente, que na verdade não é banda Mas que eu, assim, gostava muito, 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 muito Era Sandy e Júnior, gente, eu era apaixonada Tinha, recortava tudo, tudo que vinha, assim, Sandy e Júnior Recortava, colava, recortava, colava Assistia, assistia, não, ouvia Sempre, então, assim, eu lembro que eu gostava muito de Sandy e Júnior Aí não tem que ir os outros, tá? Pronto, lembrei Aí eu lembro de Chiquitita, gente, lembro de Chiquitita? Acho que não era bem uma banda, era uma novela Mas que também era uma bandinha que tocava mais com musiquinhas, né, e tal E eu gostava, assim, muito, gente, muito, muito, muito Eu assistia todos, sabe? E, enfim Aí não tem que ir com todos aqui, tipo, é o Chant Eu acho que, assim, todo mundo falou que, realmente, assim, é uma porcaria as músicas Mas todo mundo gostava e dançava, né? Mas, enfim As meninas também, gente, eu adorava, gente Tudo que tinha coreografia eu adorava Eu ficava dançando, não, nem maluca Sozinha, né? Mas, enfim Lembrei também, gente, do Molejo, gente Você lembra do Molejo? Eu lembro E acho que eles voltaram, né, sei lá Enfim, mas eu também gostava muito, assim, sabe? Pra zoar mesmo, assim, tal E terra samba Tu lembra terra samba? Ó Mas eu gostava dessas coisas, assim, de dancinha Blá, 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 blá Mas eu não lembro mais algum Mas o que eu lembro, assim, que eu mais gostava era isso 3. Doces e balas favoritos Gente, balas, assim, é meio complicado Porque eu não gostava muito, não Mas o que eu lembrei Uma coisa que eu lembrei mesmo, assim Era o tal do Push Pop Eu acho que era esse o nome Que era um negocinho, assim Aí tu tirava a tampinha Aí tu botava a mão, assim, por baixo Aí saía, tipo, um pirulito, assim, pra cima, sabe? Eu não lembro Eu acho que era esse o nome, sim E eu lembro que eu gostava muito disso Uma outra coisa também Que minha mãe falou que eu gostava muito Aí a Carol falou Que era aqueles pirulitinhos Que vinha aquela Tipo uma farofinha embaixo Que ficava molhando o pirulito e comendo Minha mãe falou que eu adorava Que era aquele negócio Ela ficava pé da vida Porque aquilo sempre fazia mal, né, gente? Não adianta Essas balas, assim, nunca falam bem Eu só falam mal Eu adorava E outra coisa também Eu gostava muito Era Kinder Ovo Kinder Ovo naquela época Era bem mais barato do que é hoje, né? E eu gostava muito E eu adorava os brinquedinhos Que vinha dentro E eu colecionava aqueles brinquedinhos, sabe? Eu adorava 4. Jogos e brinquedos favoritos Então, gente O que eu notei aqui Ah, é Uma coisa que eu notei é que eu, tipo assim Veio óbvio, né, gente? Tamagotchi Meu Deus, gente Hoje tem o famoso Paul, né? Mas antes era o Tamagotchi E eu tinha vários, assim Eu tinha cada um de uma cor Tanto é que tinha várias faltas minhas Tipo assim, aniversário, casamento Não sei o que Eu tava com aquela porcaia O Tamagotchi pendurado aqui no pescoço Ai, meu Deus Aí eu vou ter aqui o Tamagotchi Uma coisa também que eu gostava muito Era o Baby Lembra daquele? Eu acho que a família Família Dinossauro Eu acho que é isso Que tinha aquele Baby Em que falava Oi, mamãe, oi, mamãe Ai, eu gostava Que eu tenho até hoje, gente Era o boneco do Baby Que ele era com o braço assim Olha a pelanca Meu Deus Olha Enfim Ele era com o braço assim Aberto E... Eu não sei por que eu gostava dele Não fazia nada Mas eu gostava Ah, minha mãe falou Que eu tinha tado a lupa atinadora Que eu gostava muito Eu não lembro Uma coisa que eu realmente não lembro Mas, gente Assim Eu sempre fui muito menino Sabe Eu gostava muito de Barbie Mas Eu gostava mais Andar de bicicleta De brincar de pique Pique esconde Pique ajuda Pique, sei lá o que Elefantinho colorido Sabe Essas coisas assim E uma coisa também que eu lembrei É daquele tazo Vocês lembram, gente De um tazo Era um negocinho assim Aí tinha uns que se encaixava Assim Era muito legal E eu tinha um álbum assim Que era pra botar Os tazos Que era tipo uma coleção Eu tinha todos, gente E eu era basicamente Eu nunca menino com a gente Cinco Brinquedo favorito de McDonald's Gente Esse não tem Não tem Porque minha mãe nunca me acostumou Assim a comer no McDonald's Sabe Tanto é que até hoje Eu prefiro um hambúrguer em casa Do que no McDonald's Mas assim De qualquer hambúrguer No caso Mas assim Não tem É uma coisa que eu não lembrei Minha mãe também não lembrou Porque realmente Eu não fui muito acostumada A comer assim Em McDonald's Sabe Então não tem Seis Livros favoritos Olha Eu até que ri Quando falo sobre isso Sabe Eu falo assim Minha filha Mas tu nunca gostou de livro Nossa mãe Tu vai me expor assim no YouTube Mas é gente Eu nunca gostei muito Vergonha né Mas assim O que eu li Foi a tal da Bíblia da garotada Eu lembro que me deu Com a minha madrinha E até hoje eu tenho ela Inclusive agora Hoje minha mãe tá lendo Pro meu irmão E assim É uma bíblia Só que é Porra Pro público infantil Sabe Então eu gostava muito Assim De ler E de vídeo pra minha mãe Também lê pra mim Eu adorava Sete Loja favorita de roupa Gente Eu assim Não tinha muita loja favorita Até porque assim Eu era muito nova Então Quando eu chegar Com 8 anos de idade Eu quero comprar naquela loja Com 8 anos Minha filha Tu não manda em nada Que manda tua mãe Mas Assim Eu tive que perguntar Minha mãe Eu falei Mãe Tá Mas fala aí Alguma loja Que tu comprava E ela falou Que comprava muito C&A E lápis de cor Que ela falou Que na época A loja Na minha época Era aquela Da bicho que comeu Que eu acho que era da Xuxa Mas ela não tinha grana pra isso Então assim Ela gostava muito Comprar da C&A E nessa lápis de cor Oito E última O que você assistia Depois da escola Gente É engraçado Eu lembro muito disso Eu chegando da escola Aí eu ia almoçar Eu era gordinha Eu vou explicar Por que eu era gordinha Aí eu chegava da escola Tomava banho Aí eu ia almoçar Deitada na cama Vendo televisão Aí eu ficava deitada Na cama lá O dia inteiro E à tarde Eu comia um pacote De coisa de traquinas Depois eu fico assim Por que tu era gordinha Por que? Tá explicado Mas enfim E eu lembrei assim Gente eu tive que anotar Porque a pessoa é retardada E algumas assim Desenhos e coisas assim Que eu lembrei Foi super poderosa Gente Que eu adorava Inclusive era a verdinha Que era morena Então eu adorava E se explica Pão amarelo Também era uma coisa Que eu assistia Que tinha também Bastante Mas que eu não tenho aqui Thundercat Gente minha mãe falou Que eu adorava Thundercat Que ela odiava Mas eu gostava Ah é Ai gente Tô até passando hoje Que eu falei com minha irmã Gente eu gostava disso Quando eu era pequena Ele ficou tipo Que é Ai gente como é que é o nome? Power Rangers Gente eu gostava muito De Power Rangers Tanto é que eu tinha Os bonequinhos e tal Eu também tinha um bonequinho De outro troço lá Que eu não lembro o que que era Mas era um bonequinho De algum super herói Desse daí Ela falou que eu também gostava Muito de ursinho carinhoso Mas eu sou amado nisso Quando era bem bebedinha E eu lembrei de uma coisa gente Que eu acho que foi sim Nos anos 90 Que é TV Cruze Foi nos anos 90? Não sei Mas eu lembrei Eu gostava muito disso TV Cruze Que passava vários desenhos Também né Dentro da TV Cruze Que era Cruze, Cruze, Cruze Tchau, tchau Risa andada gente Como eu gostava daquilo Mas eu gostava Mas foi isso gente Essa tag Espero que vocês tenham gostado E acabou que encalhou Que foi o Dia das Crianças Pra gente relembrar um pouco A nossa infância Mas espero que vocês tenham gostado E tenham relembrado também um pouquinho Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica no gostei aqui embaixo Se inscreva aqui abaixo No meu canal Me acompanha lá nas redes sociais Etc, etc, etc Então é isso gente Até o próximo vídeo Um beijo E tchau